Galo, galo! Galo, galo! A história da Sara, uma garotinha atleticana de 9 anos, comoveu o Instituto Galo. A casa onde ela mora, com os pais e irmãos, na região de Santa Luzia, foi atingida por um caminhão desgovernado. O acidente não deixou mortos, mas mudou a vida da família. O caminhão começou a descer, só que eu achei que ele ia descer na outra rua e desceu na rua que eu fui descendo. Aí foi lá, aí foi e o caminhão me pegou, só que eu não me lembro muito direito. Uma história impressionante, contada a D.V. Galo pela mãe, Vanessa. A Sara do nada começou a xingar o João, xingar, sai de perto de mim, e ela não é assim. Eu falei, Sara, o que você está arrumando? Ela não quer ele perto de mim, não quer ele perto de mim. Eu peguei ele e desci a rua e entreguei meu esposo. Em questão de um minuto, o caminhão desceu e entrou arrastando ela para dentro e, graças a Deus, ele só arranhou o berço da neném. E entrou para dentro da minha casa esmagando ela. Sem recursos, a mãe estava desesperada para dar continuidade ao tratamento e conseguir autorização para operar a filha. Foi aí que ela conheceu o Instituto Galo. A gente estava fazendo uma entrega pelo Galo Solidário, na comunidade Rosa Leão, e a mãe da Sara, Vanessa, me procurou. Eu estava representando os conselheiros e ela me procurou, contando a história, falando que a filha estava precisando muito fazer a cirurgia e não estava conseguindo, estava há muito tempo na fila. E com a intervenção do Atlético, a cirurgia foi liberada. Com uma semana, gente, eles arrumaram a cirurgia da minha filha. Desculpa. Porque a gente já havia sofrido há mais de um ano. E eles foram conseguindo. E a Vanessa chorando muito, falando, ai, o meu galo, é o meu galo que vai me salvar, é o meu galo que vai me salvar. E o galo dela ajudou, né? O nosso galo ajudou ela, graças a Deus. Depois de operada e se recuperando muito bem, Sara agora tem mais um desafio. Dia 3 agora ela passou por uma cirurgia muito, né? Um pouco bem mais complicada que agora. Ela vai ter que ficar dois meses sem andar, porque ela não pode, devido a reconstrução, que foi, assim, uma coisa bem agressiva. Mas graças a Deus, ela está sem dor, está tranquila. E, assim, está difícil só manter na cadeira. Mas ela é exemplo de superação. E com certeza está pronta para mais essa batalha. A gente vai ter uma blusa para a Sarinha também, para ela poder usar. Porque amanhã tem jogo, aí você usa lá na sua casa, torcendo bastante. Pode ser? Pode. O que você acha? Para a atleticana Sara, que desde cedo aprendeu a lutar, o recado é de gratidão. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo.